Vamos de BG na escola, toda quarta-feira tem, e como a gente tá no mês de outubro, a história de hoje tem a ver com solidariedade, compaixão com as mulheres que lutam aí contra algum tipo de câncer. Tá muito bonito o BG na escola de hoje, vai até te emocionar, tá? Coloca todo mundo aí na sala, na cozinha, não sei onde é que você tá vendo o Balanço Geral, mas vale a pena acompanhar. Olha só, mechas da paixão. Balança aí pra mim. E pra contar essa história, a gente veio até aqui no Colégio Adventista da cidade de Blumenau pra mostrar pra vocês o projeto Mechas da Paixão, que justamente ensina desde cedo as crianças a fazerem o bem pra quem precisa de muita ajuda numa hora tão difícil. Quanto vale pra você um ato de solidariedade se fosse pra abrir mão de um pedaço de cabelo? Se não for muito pra você, então presta atenção. Durante Outubro Rosa, as unidades do Colégio Adventista em Santa Catarina estão unidas no projeto Mechas da Paixão. A escola fez o projeto Mechas da Paixão pra que a gente incentive tanto os nossos alunos quanto os seus familiares, seus conhecidos, seus amigos, né? Pra doarem cabelo. Mas não só cabelo, também lenço. Nós seremos um ponto de coleta durante todo o mês de Outubro. As pessoas podem vir doar aqui na escola as mechas de cabelo e também lenço. Qualquer pessoa pode doar. Basta solicitar ao cabeleireiro que prepare uma mecha corretamente. Para os profissionais, é um orgulho fazer parte desta corrente do bem. Ajudar o próximo, né? Com certeza é uma das... É... Eu levo muito comigo, né? Então, assim, a diretora entrou em contato comigo, meu filho já estuda aqui na escola e sempre quando tem um ato que é beneficente, eu sempre tô em pró da escola, né? Estamos aqui sempre ajudando também. As mechas saem daqui direto para a rede feminina de combate ao câncer. Na unidade do Colégio Adventista de Blumenau, muita gente fez parte dessa história. Deu um pontapé pra lá na vaidade pra proporcionar o bem-estar das mulheres que lutam contra a doença. Olha, eu pensei bastante em dizer que eu não ia cortar meu cabelo de jeito nenhum. Mas depois que eu perguntei dela o tamanho, eu vi ali que não ia ficar tão curto. E aí eu resolvi cortar pra ajudar. E o que dizer da Melissa, com apenas 12 anos de idade, já entendeu a importância de ajudar o próximo. Vou estar ajudando mais pessoas que não têm cabelo a ter o cabelo. Eu diria que é pra doar, porque é um sentimento muito bom que a gente sente depois que doa. De estar fazendo uma coisa boa pras pessoas. De estar fazendo uma coisa boa pras pessoas. Tchau.